Atendendo a um apelo de um pai que encontra-se aqui no fórum do município de Horizonte, ele que relata para a nossa equipe e que o mesmo estará conversando daqui a pouquinho com a gente, é o Francisco Hélio Gomes da Silva, ele é ex-vigilante. Ele denuncia a ação do Conselho Tutelar que o acontecido, o histórico é o seguinte, ele teria sua filha, Erbeni de Oliveira Gomes, de apenas 13 anos de idade, que teria, segundo ele, tido um relacionamento com um rapaz que o mesmo encontra-se preso, preso pela justiça. Segundo ele relata também, que esse relacionamento teria sido através de um site de relacionamento, acreditamos ser o Facebook. E o rapaz foi preso. E a Erbenia, ela foi, digamos, auxiliada pelo Conselho Tutelar do município de Horizonte. E nós, com certeza, iremos também aproveitar a oportunidade de conversar, onde, nesse momento, a esposa desse rapaz que teve esse relacionamento, segundo o pai, até indagou a nossa equipe, nós estaríamos fazendo essa reportagem de maneira equivocada. Eu, como tal, quis ouvi-la, mas ela disse que não queria falar. Nós estamos aqui atendendo a um apelo de um pai que está aflito e que ele mesmo, daqui a pouquinho, estará conversando com a nossa equipe. Vamos conversar aqui com o pai da Erbenia, de Oliveira Gomes, de 13 anos. Ele que chamou a nossa equipe para falar, para relatar esse acontecido. É o Francisco Hélio Gomes da Silva, ele que é ex-vigilante. Ele que encontra-se aqui ao fórum para buscar alguma explicação, né, Francisco? Positivo. Eu já vim várias vezes aqui no fórum para saber a respeito da minha filha e ele não explica, puxaram no sistema e não tem papel informando o que aconteceu com ela. Então, se eu, como pai, eu sei um pouco do que aconteceu, porque o Conselho Tutelar, nós estávamos na delegacia, e quando eu saio da delegacia, a minha esposa passou mal, porque a minha esposa é acompanhada pelo sistema do CAPES. Então, quando minha filha foi pegar um táxi para nós levar ela, conduzir ela até o CAPES, nessa ocasião, o pessoal, os conselheiros, pegaram minha filha, alegrando que ela estava em regime de abadono. Então, sem regime de abadono, minha filha não estava, porque eu tenho como provar o que eu gasto de mês a mês, eu tenho como provar o que eu pago de merenda para minha filha. Estude tudo? Vou chegar no estudo. Ela estuda, eu não vou dizer que ela estuda, porque eu estou mentindo, eu sou uma pessoa que eu não minto, eu não posso mentir. Ela estudava, dava o dinheiro dela para ela ir para o colégio, para ela voltar, ainda dava o dinheiro para ela comprar merenda, já para não pedir nada a ninguém, para evitar um caos que eu não pude evitar, que justamente era para evitar esse caos que aconteceu aí, que ela se envolveu com esse rapaz de maior, e está aí o problema. Sim, o que você quer com isso? O que eu quero com isso? Eu quero ver minha filha. Eu como pai, eu não estou dormindo, eu tomo medicamento, eu tenho nove balas alojadas no meu corpo, e eu tomo medicamento, estou muito preocupado. Chego lá no conselho e digo assim, sua filha está bem, está fazendo um tratamento, sim, pois se ela está nossa, está fazendo um tratamento, eu como pai, eu tenho todo o direito de ver minha filha, de me contatizar com minha filha. Eu estou aqui, porque eu creio muito em Jesus, enquanto já a mãe dela está lá, por morto, lá na cama. Francisco, como você soube que a sua filha teria tido envolvimento com esse rapaz? Eu tive, após lá, após esse problema aí, com o rapaz se contadetido na delegacia, aí foi que eu fui saber que eles tinham esse caos, que era junto, porque do meu conhecimento, ela ia para lá para brincar lá. O rapaz, ele foi preso por ter esse envolvimento com a sua filha? É, eles alegram aí, que levaram para fazer os exames, e provou que o rapaz tinha ficado com ela. O que você quer é uma definição. Você falava também que chegou a conversar com a sua filha pelo telefone? É, eu falei com ela, é questão de três ou dois segundos. E a minha experiência diz que ali ela estava assim, como que estivesse intelegiado por alguém, intelegiando o que ela ia falar. É, questão de três segundos. O pai que está com saudade da filha, do filho, e a liberdade que tem para falar com o filho é três segundos. Isso aí eu não acho normal. Isso aí eu não acho sétimo. Quer dizer, só para entender melhor, a sua filha, a Herbenia de Oliveira Gomes, de 13 anos, ela está sob os cuidados do Conselho Público? É, segundo, eles alegam que ela está no hospital, mas eu não quero condenar ele, jamais, quem sou eu para jogar pedra. O que eu quero é ter acesso à minha filha. Porque se ela está no hospital, eu tenho o direito de ver. Caso que Deus o livre, ela fosse de maior, e estivesse presa, eu como pai, eu tinha todo o direito de estar me contatizando com minha filha. Ela é uma criança, eu não posso estar, eu tenho que estar distante. Aconteceu um delito contra minha filha, e quem está pagando o preço é eu, lamentavelmente. Você sabe quem está à frente do Conselho Tutelar, sobre esse caso? A última vez que eu falei com minha filha, ela falou que lá todo mundo estava contra ela, mas quem está resolvendo isso aí é um senhor por nome de Carlos. Inclusive, eu ligo para ele, ele vê o meu número, ele conhece, ele desliga o celular, ele deixa tocar, 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 como que seja, qualquer um que está na linha, porque eu sou deficiente e tal, aí ele acha que... É, é o pai da AirBn, então se deixa aí. Francisco, você mora aqui mesmo no município da... Eu moro aqui em Horizonte, moro no centro de Horizonte, eu sou horizontino, morei para Caju há muito tempo. O que você quer, na verdade, é que dê uma definição de onde está sua filha e como ela se encontra, né? Exatamente, eu quero me conviver, minha filha, se ela está no hospital, eu tenho o direito de visitar minha filha. Se ela estivesse presa, eu tinha o direito, porque ele sai dizendo que ela ia levar minha filha para o hospital. E que hospital é esse, que o pai não tem acesso? Mas por que levar para o hospital? Ela estaria doente, estaria passando por problemas mentais? Eles alegram lá, os conselheiros, que ela está com a doença e está fazendo esse tratamento. Também o nome da doença aí, a mim mesmo ainda não explicaram ainda. Olha, é bom que se diga um fato muito estranho, inclusive até o Francisco, que ele encontra-se aqui na comarca do município de Horizonte e que, na verdade, né, ele relatou, chamou, convocou a nossa equipe, pediu essa ajuda, né, para que alguma providência seja tomada. Com certeza, com certeza. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Quem sou eu para julgar? Eu quero que a justiça puna os culpos. Só isso que eu quero. Porque eu não sou culpo para estar sendo punido, e eu estou sendo punido. Só de me distanciar da minha filha, isso aí já é uma punição muito grave. Quer dizer que o conselho tutelar afirma que você abandonou a sua filha? Eles alegam que minha filha vivia jogada. Minha filha não vivia jogada. Minha filha estava com meus cuidados, só nesse momento aí, porque nem Deus se livrou da traição. Sua filha tem algum vício, alguma coisa assim? Do meu conhecimento, não. Do meu conhecimento, não. Inclusive, já foi feito um exame e não justificou que ela tivesse envolvimento com droga nenhuma. Mais alguma coisa, professor? Não, eu só agradecer a você, pela equipe, de ter vindo me fazer essa caridade. Eu fico feliz e eu espero que a justiça tome as providências do jeito que merecer. Não estou aqui para julgar. Eu quero que puna os culpos. Mais uma vez eu falo. Nós iremos agora até o Conselho Tutelar do Município de Horizonte tentar alguma informação, saber algum desfecho, onde se encontra a Erbenia, porque o Francisco Hélio Gomes da Silva, ele é o pai. E como tal, ele tem que saber algum paradeiro, né, Francisco? Eu já lutei muito, eu não paro um minuto, eu não paro um segundo, vou no CRAI, vou no CAPES, vou vir aqui, fui no CREI ontem, vivo, só estou vivendo no Conselho e ninguém me liga, parece que por causa da minha doença, da minha deficiência, eles me ignoram, eles preconceituam comigo. Isso é que eu acho de mim, eu penso de mim que é isso. Ninguém me dá ouvido, ninguém me dá ouvido. Um advogado ligou para lá para saber, um amigo meu, não, doutor, isso é muita coisa para se resolver, pois tem essas muitas coisas, pois me explique quais são as coisas. Uma coisa que não está explicando. Exato, pois se tem esse problema tão grande, pois me comunica, eu como pai, para me ver o que eu posso fazer, porque do meu conhecimento só estou sabendo disso. Aí, nós iremos até o Conselho Tutelar. Nós viemos até o Conselho Tutelar, inclusive até podemos conversar com a equipe do CREAS, que também, através da psicóloga, através de pessoas responsáveis por esse caso, eles já estão a par. A Erbenia, ela está sendo assistida. inclusive até, nós tivemos uma explicação muito ampla, detalhada por parte dos conselheiros, inclusive até o Francisco L., o pai da Erbenia, também por participar. Na verdade, você não sabe onde está a sua filha, mas sabe que ela está sendo assistida. É, segundo eles, informaram que ela estava bem acompanhada, estava em um local de segurança, mas que o pai não tem local de segurança como está perto de mim, eu estou vendo, porque eu continuo dizendo o mesmo que eu falei lá. Eu, como pai, o que eu quero é ver minha filha, é eu ter contato com minha filha. Se ela está em um local de segurança, pois eu peço aos que têm poder que façam o meio de eu ter acesso, já que a minha filha não pode estar comigo, mas que eu quero menos estar me contatizando com minha filha, eu tenho um dia tal para ver minha filha. Então, isso aí, para mim, é importante, ter uma fé em Jesus. Não estou aqui para julgar ninguém, que a justiça seja feita. Quem sou eu para julgar? Eu não posso julgar ninguém. A justiça, que puna o culpado, e fico muito feliz de estar falando com vocês, de vocês terem me ouvido, eu precisei de vocês, da imprensa, e estarem aqui, chegaram na hora que eu precisei. Então, eu fico muito feliz com isso. Feliz entre aspas. É uma felicidade que eu gostaria que vocês tivessem conversando. Com aquela sensação melhor, sensação de alívio, que sabe que a sua filha está sendo bem assistida, inclusive até Alex Montenegro. Quem está responsável agora pelo caso é o Ministério Público do município de Horizonte, né? É, o Ministério Público está responsável aí pelo caso. E eu espero que venha coisas melhor, porque o que eu estou fazendo eu não estou para condenar ninguém, mas qualquer pai, se for pai, se não for pai só no nome, nesse momento eu não queria, pai nenhum está passando o que eu estou passando. Obrigado, Francisco Helio, pelas informações. Gente, é complexo. Nós vimos uma explicação muito ampla por parte dos profissionais aqui do Conselho Tutelado, do CRAS, como eu já bem frisei, mas enfim, o motivo maior de nós estarmos realizando essa matéria é porque nós viemos atender um apelo de um pai que estaria simplesmente desesperado em busca de encontrar a sua filha. E essa e essa explicação nós obtivemos. nós logramos isso. Conversamos com ele, conversamos com os profissionais, enfim. Foram essas as informações. Eu volto com você, Alex Montenegro.